Então, vamos lá gente, eu usei o termo coxilha antes aqui, para quem mora em outros estados e não conhece esse termo, coxilha é aquela elevação no relevo que fica logo atrás da pista ali. Daqui a pouco quando a Ibérica da Vendramin e o Odacir passarem a gente vai ver novamente, então agora logo depois. Enfim, é aquela elevação no relevo que esta é a coxilha. Boa esbarrada de Ibérica da Vendramin, o primeiro giro para os dois lados ela realiza bem, o segundo com um pouquinho de dificuldade, mas uma égua que esbarra muito bem, que flutua o anterior, que arrasta os seus posteriores, ela que vem na sexta colocação até o momento com a média de 17,481, Ibérica da Vendramin, que é uma filha de Macanudo do Tapororó, na Dali Gaita de Los Campos, que é São João do Juncal Pneumonio. Os primeiros giros não tão rápidos, os segundos mais, vem fazendo uma boa prova o conjunto da estância Vendramin de Palmeira, no estado do Paraná, agora para a última atropelada e a última esbarrada. E aí teve problema na entrada dos posteriores. Ele quase virou para o lado errado, aí na hora ele lembrou e virou para o lado certo. Então com certeza se ele tivesse virado para o lado errado, ele seria penalizado, ele quase virou e lembrou, mas não vai ser penalizado, pois o Pedro corrigiu isso aí. É importante que até a gente revira a imagem. Aí o box 14. E quando nós teremos o recuo agora sendo realizado, portanto. Provavelmente ela será penalizada, pouco, por perda de equilíbrio. E vinha fazendo boa prova. Vinha fazendo uma boa prova. A Ibérica que saiu com 7,375 de morfologia. Foi bastante prejudicada. Complica bastante a sua participação para chegar na casa dos 18 pontos. 9,5 mil de média e foi penalizada por perda de equilíbrio. Foi bastante bem observado. Esta égua que estava na sexta colocação, nós vamos agora...